Não, você acha que o cara é louco ou não é, mano? Eu venho buscar o cara pra jogar tênis e ele me pergunta se a gente vai andar de moto. Ué, você falou que anda de moto. Onde eu falei que anda de moto, Anan? WhatsApp. Ah, pega o WhatsApp aí. Você é louco, velho. Coringa tá esperando pra gente jogar tênis. Você é burro demais, cara. Ele que é idiota, velho. Olha aqui. Então vai, vamos ver. Se eu falei isso aí, mano, eu devo estar doido. Pera aí. Cadê? Já procurou demais, né? Tênis hoje? Eu vou ser coringa, né, né? Ah, você falou só tênis. Ah, é verdade mesmo. Vai buscar raquete logo. Gente, que cara idiota. Esse menino é muito burro. Vai jogar descalço? Você vê como a gente é profissional, né? Olha o tempo que ele vai jogar. Ô, mano, você é muito burro, velho. Eu liguei pra ele. Ô, jumento, cadê o C, mano? Hã? Pisco aberto. Você não conhece esse triângulo? Sinal de triângulo é o pisco. O cara que vem jogar com a mala dessa, ele tem a obrigação de ganhar o jogo, mano. Comer muito no almoço, não tava passando bem. Tem uma vez que comeu muito? É, tava com a barriga cheia, o cérebro tava todo concentrado na barriga. Vou fazer o jeito que... Na verdade, a gente percebe mesmo que o seu cérebro é na barriga. Você não tem cabeça pra nada. Pega os vidros aí, que os vidros não é que sozinho. Ah, o velho não tem centralina. Percebe a qualidade do jogador, ó, pelo equipamento que ele traz. Ô, tenta, você me emprestou, você se esqueceu. Eu tinha esquecido, velho. Olha o jeito que ele ainda vem jogar. Não, ele vai pro shopping. Cada um com a sua qualidade. Às vezes ele tá indo pra praia. Pô, segurei ele no cardarco. Vai jogar quantas pessoas? Um time inteiro? Olha o tanto de raquete que ele trouxe. E aí, eu queria saber de vocês dois aí. Vocês já decidiram quem vai ser o segundo lugar, o terceiro? Não, não, não. O cara que perder vai ter que atravessar a quadra inteira, hein, gatinha. Ah, fala dessa apostinha do Renan. Se você gosta de andar gatinha, não vai gatinho ser, então. Não, velho. Esse vídeo é pro meu canal. Como é que eu vou sair gatinha no meu canal? Tá vendo como que é o verdadeiro perdedor, né? Eu só vou postar o vídeo se eu ganhar o jogo. Se eu não ganhar o jogo, eu não vou postar, não. Sou bobo? Vai guitarra, ô. Tem um tubo só? Não, tem um tubo sem abrir e um aberto. Mas o tubo sem abrir e a bola fica pesadinha, né, velho? Tem um tubo novinho? Tem. Ah, moleque. Já vou isolar tudo. Vamos na coberta, não tem perigo de jogar as bolas fora. Só pra chegar lá na quadra, fazer uma maratona. Não tem mal de jogar bola pro canal deles. Se eu morro jogando bola, eu tenho que ser contratado pela Barça. Pela Barça, aquele livro, tá ligado? De clopete. De clopete, velho. Olha a meia do menino. Certeza que ele usa isso aqui pra fazer café de manhã. Oh, desgraça. Que? Nossa. Caralho, cortou pra caralho. Não vou conseguir jogar mais. Você nunca viu bola de tênis, velho? Nossa, mano. Ele me sabotou, velho. Ele fez por querer, com medo de perder, mano. Oh, mano, não joga sangue aí, não. Eu vou jogar o sangue aonde? Ai, velho. Eu não acredito, mano. Oh, não vai estancar o sangue, mano. Pode que vai, velho. Oh, não vai parar de sangrar, não, mano. Tá muito fundo. Vou fazer um curativo, mano. Mas aí, velho. Cola a cola? Eu vou usar ali a colinha do overgrip. Deixa eu fazer um, pra você queimar o melhor. Oh, velho. Bandage da Wilson. Lógico que o meu enfermeiro é ele que cortou o meu dedo. E tem culpa de sempre ser burro. Aí pronto, mano. Agora ele tem desculpa pra perder, né, velho? É. Caralho, Thiago. Ele sempre tem uma desculpa. Agora é pra um bom a desculpa, né? Você precisa a gente arrancar o dedo de fora. Pra ver se passar, a gente tava ruim. Uma brincadeirinha. Vai, mano. Vamos jogar sério aí. Vou zotar bola no Renan. Ai, caralho. Olha o filho da puta. Vai, velho. Vai, solta a bola aí. Ah, mano. Sai de brincadeira, né, que você vai jogar desse jeito. Tem que, pelo menos, acertar a bola na raquete. Ah, ô, Renan, mano. Ô, o Renan vai ser o Gandula, mano. Joga certo, velho. Vai começar o torneio internacional do Alphaville. Vai começar o torneio rolando a roxo. Ih, perdi. Eu começo. Caralho. Aqui pra vocês, de um lado. O menino que anda na ponta do pé. Fala aí pra galera, por que o seu filho é coringa? Por que você não tomou esse? Porque eu tava buscando a bolinha. Desculpa, senhor. Se eu perder pra você, eu sou um bosta, mano. Jesus amado. Tô achando melhor você desistir já, hein, velho. Esse jogo não tem um ralizinho, uma trocação de bola. É competição de saque, isso aí? Vamos lá, assistir o jogo da visão do outro competidor. Vai lá, mano, que eu venho aqui pra dar um apoio pra você. Você tá perdendo, mano? Tô. Ô, o cara veio com o tênis alacoche. Você treina três vezes por Z, mano amado. Ó, tem que marcar aqui depois, hein. Ixi, mano. Queria torcer por você, primo. Mas tá difícil, cara. Desse jeito aí. É, três serviços? Ó, mas não tem problema, mano. O importante é sacar bonito. Você vai entrar, foda-se. Depois eu edito, faço a bola entrar. Tá ventando demais aqui hoje. Saca devagarzinho, mano. Só pra bola entrar, pra dar um joguinho. Aê, ó, que bonito. Que jogo lindo, meu Deus do céu. Vem, bonito, vem, bonito. Vamos, bonito. Vai, coriga, liga o buster, vai. Rapaz, nem que você tivesse de CBR aí você não pegasse a bola. Nem que eu tivesse de Hornet. Tá começando a melhorar o jogo dos meninos aqui, vai. Tem que contar, velho. Você não tá fazendo nada. Eu tô filmando. Tem que eu filme e conta. Caralho, que devolução, moleque. Você é foda. Olha, meu Deus do céu, esse moleque tem que ir pra Ralangarroça. Sai, vi. Sai, vi. Eu tô cobrindo o jogo, mano. Eu sou da imprensa. Ai, caralho. Ai, ai, ai. Tá me atrapalhando. Eu não tô atrapalhando nada. Ah, o quê? Onde eu tô? Você é louco, mano. Esse moleque joga muito, velho. Eu sou seu fã. Olha que bola que entrou, irmão. Tchau, Renan. Fala com Deus. Lógico, acabou. Tchau. Não acabou, não? Ah, mano. Eu quero jogar, velho. Não dá pra jogar com os amigos ruins desse tanto. Uma lenga-lenga. Não faz ponto, tu faz ponto. Tu faz ponto, tu faz ponto. Você não joga nunca, daí. Vai, mano. Cabe esse jogo logo. Foi bem fora essa. Ó, mano. Não dá, velho. O que que acontece com esse vilinho? O Renan, ele começa errando tudo, velho. Daqui a pouco ele vira o Guga. Ah, eu já atrapalhei. Me atrapalhou. Fala pra gente, como é que foi a sua primeira derrota do dia? O cara tá jogando faz três anos. Eu tô faz três anos sem jogar. Fiz ele correr um pouco. Pode filmar a cara dele. Ele tá abençoado. Tá abençoado, menino. Mas pode ficar tranquilo, mano. Que agora eu vou vingar dele pra você, tá? Segura a câmera aí, que o pai vai jogar aí. Senão você jogar agora. Quanto tá essa birosca? Isso, vai. Vai, mano. Quanto tá mesmo? Toma essa, hein? Ih, foi foda. Bola linda. Ih, tá soltinho hoje mesmo. Só porque tá filmando, porque ele nunca faz isso. Voltou ao normal. Ô, mano. Você não pode ligar a câmera, velho. Se você ligar a câmera, eu dou algo mal. Tá ligado, a gente inteiro. Vamos ver o saque do menino agora, ó. É muito fácil ganhar dele, né, Coringa? É muito esforço, gente. Vamos ver o que o nosso atleta tem a dizer a esse esporte. Boa tarde, Diego. Faustino, o que o senhor tem a dizer desse jogo seu? Não foi hoje. A gente fez o que o professor propôs pra gente. Mas eu acredito que na próxima partida a gente vai melhorar. A gente errou um pouquinho. Deco um pouquinho no saque. E também tinha uns meninos jogando bola aqui lá, tá desconcentrando. Mas eu acredito que a próxima partida vai ser boa. Eu vou dedicar bastante. Vou treinar mais. E daqui a pouquinho vocês vão ver a segunda partida. Vocês vão ver o que eu vou ver. Fala mais do acerto da mão aí, das pernas. Não, vocês têm que ver também que eu fui prejudicado. Não, não, não. Não começa. Acabou a filmagem, pessoal. Eu fui prejudicado. Tô com a mão ferida. A mão que eu mais utilizo pra jogar. Tem que jogar com o dedo assim, ó. Tem que levar em consideração isso aí. Não tem que tentar duas vezes. É uma vez só na vida. Só que é rápido, mas não é. Oi, Diego. Olá, eu tô acompanhando. Tá entrando. A bola entrou, mano. Vai jogar, velho. Olha lá, o Renan. A bola entrou, irmão. Eu ia dar ré aqui. O cara já vai dormir, velho. Vai, Coringa. Segundo. Fica longe. Tô longe, velho. É que cagou o plano da Zoom. Ô, mano. É pro bem do nosso canal, velho. Tem que fazer umas imagens legais pra galera. Saiu, mano. Jogado, hein? Tô. Ô, Rê. Depois que acabar isso aqui, vamos jogar nessa quadra aqui, ó. É muito ruim enxergar a bolinha aí, porque fica o camuflado nas plantas, tá ligado? Quando é fácil, vai. Ganhou, primo. Então vamos. Deixa ele, pega. Agora você não vê um jogo de verdade. É pior. Pode ir. E aí, quadrilho? Trabalha mesmo. Out. É, mano. Pera aí. Deixa eu parar de filmar, porque não tá dando certo, não. 0,40, né? Tô a poucos pontos de vencer mais um game. Daqui a pouco eu volto com vocês com o resultado. Aí, galera. Ganhei um joguinho do Coringa. Agora eu vou jogar contra o Renan. Fusão. Você perdeu. Você vê que aquela bolsa é cheia de raquete, velho. Já botou medo, né? Já botou medo, já. Perdeu do Renan, fudeu. Nossa, você vai ganhar de quem esse tenisinho da Lacoste, mano? Fala pra mim. Pega essa bola aí, Tinho. Duas. Vai se perder. Pegou na rede? Não, foi duas. Pegou na rede. Não, isso aí é muito cagado, seu moleque, velho. É muito cagado suas bolas, mano. Vai, Diego, porra. Out. Vai, meu irmão. Se não acerto a quadra, acerto ele, com a rede. Posso perder, mas você acha que acabou que sangra o seu? Olha aí. Olha aí, que jeito que joga. Oi, que jeito. Para, mano. Não foi pressão, né? Que ele arrega. Que bom, ele tá murcha, velho. Saco pra passar só. A que tá murcha, tá ali no cantinho, velho. O primeiro serviço tem que ser bonito, né, velho. Você é o cara mais ladrão que eu conheço, né, velho. Filma aí, Curi. Filma? Filma! Eu tô cansado hoje, velho. Tô meio. Vou dormir tarde, tá ligado? Ai, se foder. Se sair não foi dentro, eu não sei o que que é dentro, então. Ah, velho, esse é um amigo. Quem chamou o Renan pra vir? É que ele é o dono da quadra, né, velho. Isso que é foda. Ai, quase. É, primão. Tem que andar de moto, né, velho. Nem de moto não dá dano, mano. Caralho, tá feia a fase, hein. Que fase que eu tô vivendo. Nossa senhora. Você viu o jeito que eu ganho na saca? Ele começa a ganhar de trás. Não, que ele vai sacar, ele tá aqui no meio, ó. Nem me atrapalhar, não. Sai! Ô, na moral, mano. Eu queria jogar mais um pouco, mas eu só pensei em açaí. Vixi. Ei, mano, quem ganhou? Eu. Quem ganhou? Eu. E aí, mano, quem ganhou essa? Eu. De novo? Ah, velho. Ó, gente, vai começar a última partida agora. Eu contra o Coringa. Ele ganhou de todo mundo hoje. Ele não perdeu nenhuma. Tá certo com o menino, você viu? Ele veio tudo equipado, trouxe bolsas, tudo mais. E ele treina também. Ele treina três vezes por semana. Eu e o Renan, a gente não treina. Mas eu vou parar de filmar aqui agora. Depois eu volto pra vocês com o resultado desse jogo. Porque eu vou ser o único a ganhar do Coringa. O que eu ganhei? Eu que vou editar o vídeo? Ah, vai sim. Vou filmar aqui, galera. Porque senão ele vai falar que ele ganhou. Ele é muito ladrão. Já fica vendo que ele vai errar já. Olha lá. Errou. Fora. Normal. Começou já? É treino, não é? Normal, normal. Isso é normal. Você não pode esquecer que eu tô com o dedo machucado, viu? Cadê o meu tênis, mano? Sai de trás, mano. Como o Diego perdeu todas, e ele vai ter que pagar uma prenda, vai ter que pagar um açaí, não vai não? Vai. Vai ser. Vai ter que pagar um açaí. Nossa, falou em gastar dinheiro. Falou em gastar dinheiro. Coisa cega, mano. Falou em gastar dinheiro, o homem fica doido, rapaz. Essa bola tá meio desalinhada, essa bolinha aí. Vê se ela tá retinha. Tira a mão dele. Nossa senhora, rapaz. Se não for um saco, foi um tiro, mano. Carai, acertando tudo. Ganhei. Ganhou nada. Lógico que eu ganhei. Lógico que não. Ganhei. Quem perdeu, você vai. Ele ganhou? Amigão. Agora cada um paga o seu, porque todo mundo ganhou de todo mundo. Vamos repetir? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou essa? Valeu. Esse aí foi nosso joguinho de tênis. Domingão, todo mundo cozido. De ontem. Por da tarde. Mas foi bom, a gente veio, bateu a bolinha aqui. Importante se divertir, não importa quem ganhou ou quem perdeu. Coitado. Isso eu sempre importo. Ele é da mãe, se você tivesse ganho, né? Se tivesse ganho, eu tava aqui. Mas valeu, quem gostou deixa o like aí. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, Renan. Tchau. Nossa, que nojo, mas ela bebeu meu dedo, velho. Estamos trancados no condor. Não, mas conhecido como... Vai, Ana, passa pelo meio aqui, ó. Ô, cabe, mano. Cabe ele. Ele tá preso aqui. Quem? Tchau, tchau.